Essa é a Elisa que aqui estamos e o final 10 que vamos entrar agora exatamente em Barão Ladário. Bom, Barão Ladário, nossa frente tá o Megapolo e a nossa direita entramos na rua Barão Ladário. Cara, aqui é complicado, o processo aqui é complicado. Camelô, olha como tá a rua. Não, fala aí. Fala aí que você concorda, discorda, aprova, desaprova. Acertou no seu voto, errou no seu voto. O que aconteceu? Fala pra mim aí, vamos ter eleição pro prefeito logo mais em outubro. Fala pra mim aí, o que você diz aí dessa situação? Essa é a rua Barão Ladário, hoje é segunda-feira, hoje é 5 de agosto. Essas coisas acontecem com frequência, não é que hoje é especial não. Essa é a nossa semana, dia dos pais e como outras, iguais a essa, virão ou já passaram por essa. Essa é Barão Ladário. Olha que situação que é aqui. Os camelôs dominam as calçadas à esquerda, à direita você viu, não estava ali atrás. Aqui cruzamos a rua Júlio Ribeiro, em direção à rua Oriente vamos chegando, Rochavãs e no final. Situação petorista, cara, complicado. O meu candidato vai ser aquele que propaga tudo isso aí, ó. É, meu candidato vai ter que prometer pra mim que vai limpar as ruas do Brás. É, seja quem for. Ricardo Nunes ou Pablo Massal, já tô fazendo campanha aqui no meu carro. Mas tem que estirar, porque assim não podemos trabalhar do jeito que tá, não. Barão Ladário, aqui estamos. Oriente, o Oriente chegando. À esquerda da Roriente vamos entrar. E até a transportadora vamos ir lá. Rapaz, tem uns pacotes pra entregar. Aqui no meu carro está. Até o Oriente hoje tá travado, hein. Rapaz, tá complicado. Mas é umas coisas que a gente fica assim se perguntando, né. Todos os dias é iguais. Todas as segundas-feiras no Brás é igual. E por que não está a reclamar? Nem tem sentido, né. Porque se tudo é igual, se todas é iguais, a gente reclama demais. Ah, mas é bom reclamar também, né. Fala a verdade. É, complications. Já dizia aquele inglês lá. Sei lá se era isso aí. Mas galera, eu só tô falando besteira agora. Vambora, vamos me entregar. Olha o tanto de pacote que tem aqui pra entregar. É assim, ó. Bora trabalhar.